Há mais de uma semana aconteceu aqui, eu estava parando de mescagarra por motivo de vento e era mais ou menos em torno de 10 horas da noite que eu observei nessa mesma impressão que eu estou hoje aqui, que eu vim fazer o almoço, eu vi muito fogo, né? E eu não consegui porque, não consegui vir antes para fazer a filmar, porque eu estava com o voo já marcado, mas eu fiquei muito impressionado e voltei e vou voltar aqui hoje para filmar, né? E foi um crime ambiental. A gente veio fazer o almoço aqui na beira da praia e existem os proprietários aqui que proíbem as pessoas, né? Então eu queria mostrar, mas eu vou gravar de trás para frente onde eu vi três focos de incêndio que queimou a vegetação. Não foi um desastre grande, mas foi um desastre pequeno que se torna grande, né? No momento que você coloca fogo na base de uma mata, então aqui foi o primeiro fogo, é o costado desses pedrões aqui, ó. Isso aqui nós temos perto do Lessa, do Jorge Lessa, não é propriedade do Jorge Lessa, é de outro proprietário. Então aqui nós temos um fogo, não chegou a queimar vegetação, essa parte não queimou, porque era um fogo de baixa pressão. Mas logo a frente você vai observar, né? Que eu estou mostrando aqui, certo? Vai observando. Eu vou passar via internet isso aqui para o Ibama ou para um órgão da competência. Aqui nós estamos com um foco de fogo, aqui, que esse fogo veio causar isso aqui, ó. Queimou essa vegetação. Vai ser difícil de entender essa vegetação queimada porque eu estou num local ainda meio com sombra, mas dá para perceber, né? Se puxar com tecnologia vai conseguir ver. Então eu vou caminhar mais à frente. vocês vão observar como é que pode. A gente vem para sair de um estresse, para ficar quieto, calmo, que na beira da areia, né? Que é um patrimônio natural, né? Para as pessoas. É... As pessoas, talvez, eles não veem, né? Mas eles podem vir aqui, perturbar. Então eu vou fazer essa filmagem, eu vou repassar direto para o Ibama e para o meio ambiente. Você pode olhar. Aqui nós estamos com foco de incêndio. Veja só o que esse incêndio causou. Onde nós temos bromélia, temos orquídeas atrás dessa vegetação. Pode olhar que está queimado. Um mata-olho queimado, né? Está toda queimada essa barba de mato. E é uma judiaria, né? Porque é proibido colocar fogo na natureza. Eu vou caminhar mais à frente para mostrar outra obra de pessoas que não têm o mínimo de conhecimento. Mais à frente nós temos bromélias nativas, né? Lindas. Já estão preparando um fogo. Com certeza vão queimar essas bromélias. Com certeza vão queimar essas bromélias. Estamos ao lado de um mangazeiro alto, bonito. Um outro mata-olho. Eu conheço árvores nativas. Temos passando por umas sete sangrias. Vamos para outro local onde vai ser colocado o fogo. Agora você me imagina, nós temos aqui, é mais ou menos três metros de distância, né? Dessa montoeira aqui que vai ser botada fogo, ó. Presta atenção. Aqui vai ser colocado fogo. Você me olha essas bromélias, ó. Tô deslocando dali. Você me olha essas bromélias, ó. Isso aqui tá menos de três metros, ó. Mais à frente, mais bromélias nativas vão ser queimadas, né? Torradas. Aqui nós temos um cambuíno nativo, pitangueira, tudo ao lado de um provável acidente ambiental. E vai matar a vegetação. Tá? Muito obrigado. Eu tenho a minha lancha aqui, ó. Eu vim passar aqui o meio de um dia com a família, né? Tô comendo uma carne, depois bora pra casa. Essa é a minha lancha, né? Minha lancha da Metal Sul. Mirage 600 com motor e amarra 20 HP. Minha lancha da Metal Sul. Mirage 600. o albate vai reprodescire o albate vai reprodescire essa é o albate um gravu